Olá você que se identifica com a nossa campanha, que já vem conhecendo um pouco das nossas propostas, mas também você que ainda não conhece as nossas propostas, eu tenho um convite especial a fazer a cada um de vocês. Nesta quinta-feira, a partir das 19h30, a partir das 7h30min da noite, vamos fazer um grande encontro por Caxias numa ilha eventos. E você é nosso convidado especial. Na oportunidade, vamos conversar sobre soluções para a cidade de Caxias, quero ouvir a sua opinião, vamos conversar sobre a cidade e apresentar as nossas propostas, mas também quero escutar, quero que você pergunte também, para que a gente possa fazer um bom diálogo sobre soluções para a nossa cidade de Caxias. Então, nesta quinta-feira, a partir das 19h30min da noite, Você é nosso convidado especial para o nosso Encontro por Caxias numa ilha eventos. Você é meu convidado. É nesta quinta-feira, dia 26 de setembro, a partir das 7h30min da noite. Muito obrigado e vamos juntos, Caxias! Música 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 Música